Fala galera, bora ir para mais um vídeo. Bom, o vídeo vai ser sobre a reforma do lago, a saga. Quem me conhece, convide, sabe que eu sempre tenho problemas aqui no lago de vazamento, desde quando eu fiz. Eu conserto algum buraco e vaza de novo e assim vai indo. Dessa vez eu vou tentar consertar definitivamente. Eu ia fazer esse processo no inverno, mas durante o inverno vai ter pouca água, a água diminui muito. Então no verão agora, como aqui não tem dado tanto trabalho nos finais de semana, eu tenho uns dias de folga aí para tentar consertar isso. E a quantidade de água que está entrando no lago é bem maior do que vai ser no inverno. Então a chance de dar merda é bem menor. Se eu fosse fazer isso no inverno, o lago de lá vai estar com excesso de peixe, esse aqui também vai ter muito peixe e eu não vou ter muita água entrando. Então a chance de eu perder peixe é muito grande. Então a chance disso acontecer agora é de uns 50%. No inverno vai ser de uns 90%. Então eu vou arriscar e vou tentar fazer agora. Vou fazer vídeo aí do processo, para vocês verem aí o que eu vou fazendo. Se der BO também vocês vão saber. E vamos aí. Eu vou cortando o cano de pouco a pouco para baixar o lago de pouco a pouco, até o nível que eu preciso. Depois eu coloco outro cano e fecho ele e deixo encher. Então eu vou fazer todo um sistema aí, vou fazendo vídeos e vou postando aí para vocês, beleza? Então vamos embora aí para a reforma do lago, a saga. Bom, agora é entrar, cortar e começar a baixar ele. Vou cortar aqui para ele baixar, sei lá, uns 40 centímetros já e para. Então, vamos lá. Então, vamos lá. agora ele já vai começar a baixar vou colocar uma grade para não ter risco de... o lago baixei, o que eu vou ter que tentar fazer tentar vedar embaixo porque quando eu construí até ali já fechava no barranco e para cá já não é aterro há muito tempo, só que a água encontrou local para vazar aqui então eu vou ter que... já fiz várias obras aqui e não consegui vou fazer mais uma vou ter que vedar aqui tentar vedar por baixo aqui um pouco mais aqui no canto e aqui, nesse canto aqui vou ter que pegar e seguir uma parede para dentro da terra para ver se eu acabo de fechar tudo vamos ver aí como é que vai ser aqui eu vou ver se eu faço um sistema com umas calhas que tem aqui para ver se a água vai daqui pelo alto cai lá perto do da coluna lá de onde ficam as redes para cair alto e oxigenar no caso a água eu preciso de água caindo com altura para oxigenar aquela dali eu vou colocar em um cano talvez para jogar para lá também estou aqui fazendo o sistema de calha para a água que está caindo ali atrás cair lá dentro do lado para ficar na frente da água que top vou virar a câmera aí para filmar com a câmera do outro jeito bom eu coloquei a areia dentro de uma sacola aqui para cortar a água caindo em um ponto só vou colocar a bica capção da água aqui agora para botar cair lá na frente vou botar mais uma depois ainda para cair mais aqui na frente bom é isso aí baixei o lago está bem rasinho né fechada está aí nadando para um lado e para o outro mas aparentemente estão tranquilo tem um monte cliquei na empunhada onde está caindo a bica aqui mas aparentemente sem problema nenhum né não acredito que eu não vou ter problema com falta de oxigênio aparentemente estão tudo de boa né lá é onde que a gente está fazendo a obra para tentar tapar o vazamento estou aproveitando aí que está entrando muita água né verãozão onde você olha tem peixe é isso aí vamos ver como é que vai ficar se vai dar tudo certo cavamos aqui já botamos já madeira para para encher local onde tem umas pedras aqui que é onde eu acho que o vazio está com água dentro né está no nível da água vou ir jogando o concreto de lá para cá para vir jogando essa água para fora enchendo de concreto tem um traço aqui já e é isso daí vamos ver depois como é que vai ficar tudo pronto jogando o concreto jogando o concreto de lá para cá que ele vai jogando a água para fora né ali ainda tem água acabar de chegar ali no canto completar até a altura que eu preciso aqui depois fechar beirada ali fazer mais um traço e assim a gente vai indo vamos aí para o último traço vou cortar o cano aqui agora com a serrinha para colocar ali para vedar o buraco né onde eu cortei já vou fechar já colocamos tudo o concreto que tinha que colocar agora eu já posso botar encher de volta já acabamos de botar o concreto agora eu vou fechar para o pulso encher agora é aguardar para ver se vai vazar ou se vai manter cheio eu estou de bota a gente vai dar água porque a bota já está cheia d'água tá não é porque estou doido não bom a bica cai na água finalzinho de tarde já vedei lá agora é torcer para que dessa vez eu consiga solucionar o problema resolver né e que o poço se mantenha cheio da forma que eu quero então é é isso daí agora é torcer fazer um vídeo depois mostrando se deu certo ou se não né e agora eu vou aproveitar e já pegar uns peixes lá embaixo que está faltando oxigênio e jogar para o poço de cá é isso aí valeu tamo junto até o próximo vídeo e aí Obrigado.